Eu sou Maria Gabriela, sou aluna objetivo da turma extensivo e fui aprovada para Medicina na UEMA. Então, eu não nasci aqui em Teresina, eu nasci em Piracuruca e eu vim para cá desde pequenininha, com dois anos, já com o objetivo de estudar. E aí, chegou no ensino médio, foi quando veio a pressa no vestibular e tudo, e aí foi que eu decidi realmente que eu queria prestar Medicina. Acabou o ensino médio, eu passei enfermagem na UFP, mas eu não fui. Eu realmente não queria ir, muita gente me disse para mim, falava para mim começar a enfermagem, depois eu continuava com missões de Medicina, mas eu disse que não, eu sou um pouco teimosa. E eu disse que não, que eu queria, porque eu queria Medicina, minha mãe até brigava comigo de vez em quando, mas eu queria era isso, e botei isso na minha cabeça e não tirei mais. E aí foi quando eu resolvi entrar no objetivo. Foi assim, uma mudança na trajetória, porque o objetivo me deu uma visão maior de vestibular. Me deu uma visão maior do que eu precisava ter para o vestibular. E aí foi quando, de fato, eu ganhei uma preparação maior e consolidei mais os meus estudos a ponto de poder passar no vestibular. O meu conselho para quem está tentando é seguir o que você quer. Se você quer um curso, você quer Direito, você quer Arquitetura, você quer Biologia, você quer Matemática, faça o que você quer. Não deixe ninguém ficar falando o que você deve e o que você não deve fazer. Quem deve decidir isso é você. Então eu sou muito grata e por mais que tenha sido difícil, eu consegui. Eu digo para todos que é possível. Todos conseguem. Ninguém tem o cérebro diferente, sabe? O seu cérebro é exatamente igual ao cérebro da pessoa que passa em primeiro lugar. Todo mundo consegue, todo mundo pode conseguir. É só se esforçar, ter perseverança e não desistir. O seu cérebro diferente, sabe? É só se esforçar, ter sempre. É só se esforçar, tchau, tchau. Sempre!